Segura essa peteca, não vai deixar cair, eu quero ver você andar com essa peteca aí Segura essa peteca, por difícil que pareça, eu quero ver você andar com essa peteca na cabeça Segura essa peteca, por difícil que pareça, eu quero ver você andar com essa peteca na cabeça Segura essa peteca, não vai deixar cair, eu quero ver você andar com essa peteca aí Segura essa peteca, não vai deixar cair, eu quero ver você andar com essa peteca aí Segura essa peteca, por difícil que pareça, eu quero ver você andar com essa peteca na cabeça Segura essa peteca, por difícil que pareça Quero ver você dançar com essa peteca na cabeça Segura essa peteca, por difícil que pareça Quero ver você colocar essa peteca na cabeça Segura essa peteca, por difícil que pareça Quero ver você correr com essa peteca na cabeça Segura essa peteca, não vai deixar cair Eu quero ver você andar com essa peteca aí Segura essa peteca, não vai deixar cair Eu quero ver você andar com essa peteca aí Segura essa peteca, por difícil que pareça Eu quero ver você andar com essa peteca na cabeça Segura essa peteca, por difícil que pareça Eu quero ver você dançar com essa peteca na cabeça Segura essa peteca, por difícil que pareça Eu quero ver você dançar com essa peteca na cabeça Segura essa peteca, por difícil que pareça Eu quero ver você correr com essa peteca na cabeça Segura essa peteca, não vai deixar cair Eu quero ver você andar com essa peteca aí Segura essa peteca, não vai deixar cair Eu quero ver você andar com essa peteca aí Segura essa peteca, não vai deixar cair Eu quero ver você andar com essa peteca aí Segura essa peteca, não vai deixar cair Eu quero ver você andar com essa peteca aí Segura essa peteca, por difícil que pare...